A Mauri Júnior Eu sei que vou ficar louco se ela não voltar pros braços meus Entreguei minha vida pra ela, mas ela não correspondeu Vai destruir meus sonhos se ela não voltar pros braços meus Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó que esse amor vai acabar me matando Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó que esse amor vai acabar me matando A Mauri Júnior Mandei um zap pra ela, mas ela não me respondeu Eu sei que vou ficar louco se ela não voltar pros braços meus Entreguei minha vida pra ela, mas ela não correspondeu Vai destruir meus sonhos se ela não voltar pros braços meus Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó que esse amor vai acabar me matando Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó que esse amor vai acabar me matando Olha o chute aí Olha o chute aí Olha o chute aí